Como é que você não percebe que você não tem uma curva? Não percebe, né? Tem gente que serve comigo, quando a pessoa... Eu já vi muitos acidentes A pessoa ainda está achando que, para poder fazer uma curva tem que enrolar assim Aí quando vê a coisa que pega, vai lá fora fora Vamos... Vai direito? Vamos ver se o Frank está aqui dentro Aqui? Não, eu digo assim, eu acesso para esse espaço aí Que eu não sei o que é que a gente está fazendo Vou andar... Pegar-se um pouco abaixo Vou acelerar um pouquinho Vou dar uma vez que eu vamos lá, agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá